Música Senhoras e senhores, eu gostaria de chamar o Articrip Central, recebam o meu carinho, o Articrip Central, recebem 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 o meu carinho, o Articrip Central, o Articrip Central, recebem o meu carinho, o Articrip Central, recebem o meu carinho, o Articrip Central, o Articrip Central, recebem o meu carinho, o Articrip Central, recebem o meu carinho, Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Que gostoso.